Ele foi alvo de disparos, tentativa de assassinato na cidade de Sousa Olha aqui ó, o cabo da polícia sofreu ataques no interior da Paraíba O policial militar foi alvo, essa reportagem está no portal T5 lá na cidade de Sousa Olha aí, o policial foi atingido por dois disparos E foi socorrido lá no portal regional de Sousa Essa reportagem está lá no portal T5, já entra lá Esse policial aí na verdade ele faz parte do trânsito lá na cidade de Sousa E foi, olha, atirado polícia, olha E já já o caso do tarado O tarado da cachorra Você já ouviu o testamento?